E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual e galera, vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês no Injustice 2 Eu vim trazer aqui umas lutinhas com flecha, eu tava jogando aqui casualmente Aí eu vi o que aconteceu na luta, gostei e quis trazer para vocês, espero que vocês gostem Antes de mais nada, já clica aí no gostei, beleza? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já clica aí no botão inscrever-se e também no sininho Ativar as notificações pra sempre, que vai ver quando chegar vídeos, não seja somente de Injustice, mas de outros jogos também E é claro, também das lives, beleza pessoal? Então eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá! Então você é o novo chapa do Brainyard Você devia continuar expandindo o Flash Aterrando quando eu deveria chamar O Wally West vai me ajudar apertando no L2 pra trás e o L2 pra frente Quando o meu jogo de parceiro estiver cheio Tranquilíssimo Não tem problema nenhum O Wally West é o Kid Flash? Agora estou com essa... É! O Wally West é o Kid Flash Mas será que quando você aperta o L2 pra trás, ele avisa sobre o cara? É, o cara vem de trás ou L2 pra frente? Não sei... Não sei... Vamos ver aqui... Ah... Vamos ver... Eita! Me lembrou... Esse ataque é o mesmo que o Flash usa a conta de ajuda Por menos esse ataque, né? Não é... Só que ele tá com outra roupinha... Ele tá com a roupa vermelha... Poxa... Era pra botar o Wally com a roupa amarela, né? O Kid Flash... É... O Kid Flash... Caralho, chiara! O Grott! Não, Grott! Safado! Caralho, esse golfe é muito maneiro! Eita! Isso! Droga! Toma! Cruso de Bracinho! He! O ㅋㅋㅋ Ai, ai, ai. Já tá apelando pra aumentar a HP. Você não vale nada. Toma! Toma! Ai, dei mole. Eu podia tacar do raio aqui. Minha dá o último combo. Cruza o braço. Caraca, eu gosto desse golpe. Cruza! Nossa. Ah, me dá, cara. Ah, tirou o efeito. Toma o raio. Cruza! Toma. Toma. Vai ser da hora. Toma! Morreu no ar ainda. Flash venceu. Flash venceu. Saiu, Wendel. Mas também não é Flash, não é qualquer um. Não é qualquer um. Agora Jay Garrick vai me ajudar. No mesmo esquema, né? Ele dois pra trás, ele dois pra frente. Na outra foi o Wally West, agora é Jay Garrick. Então tá bom, só a Velocista. Eita, bate. O Jay já foi diferente, ele já não faz igual o Wally. Bem que o Wally já foi o Flash, né? Mas mesmo assim, podia botar ele como Kid Flash. É mais da hora. Eita. Rapaz, esse andar nem pro cheiro. Cara. A hora é que o seu level é bem mais alto que o meu, hein? Submeta-se à força de aceleração. Melhor ser rápido. Tem que liberar essa skin do Flash reverso. Toma. Ah. Tem que liberar essa skin dada? Ainda não. Tem que liberar essa skin. E ela falou da minha mãe? Ah não, ah não, de mamãe ninguém fala não Vem cá, vem cá sou Vem cá, vem cá Morrer no combo ainda, tia, tia, tia Otário Vai dar pra matar você no combo, vai ter que ser um golpezinho só Ah, ainda defendeu? Tomou um soquinho aí, otário Não fala da minha mãe não, POU Claro né, o mito sempre ganha Level 21, tá bom Botando 30 vai demorar pra caramba Bem pessoal, é isso aí, não esqueça de avaliar se possível, comentar E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Temos vídeos diários, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês querem que eu traga mais, deixa aí nos comentários Ou não somente de indianistas, mas que é de outros jogos Deixa aí nos comentários, beleza? Que eu vou trazer com muito prazer Então é isso aí pessoal, tudo de melhor sempre Muito, mas muito obrigado por tudo Beleza então, valeu, falou e até mais Fui!